Motorista desatento não vê a sinalização, fura preferencial e bate em cheio em outro veículo. Os detalhes você confere agora na reportagem. Um dos carros ficou nesse estado, tombado. Dá pra acreditar que a motorista dele não se feriu, pois foi o que aconteceu nessa batida registrada no centro de Foz do Iguaçu. De acordo com as informações que a motorista contou à nossa equipe, ela subia a rua Engenheiro Rebouças, quando não teria visto a sinalização e ia avançado. Foi nesse momento que ela acabou atingindo o carro, que seguia pela Marechal Floriano Peixoto. Com o impacto, o veículo que a moça dirigia rodou na pista e só parou depois de tombar. Por sorte, ninguém ficou ferido. Restaram somente os danos materiais.